Nunca mais jogue seu arroz velho fora. Faça essa delícia para o café da tarde ou até mesmo para o lanche. Eu tenho certeza que você vai surpreender toda a sua família. Me diz aí de que cidade você está nos assistindo. Eu quero muito saber até onde meu vídeo chegou. Eu me chamo Joyce e falo direto da Paraíba. Para começar vamos destascar e cortar em pedaços 4 batatas médias. Depois vamos colocar em um recipiente e levar para cozinhar. Com o liquidificador vamos acrescentar 1 cebola, 2 dentes de alho, cheiro verde a gosto. Aqui eu utilizei salsinha e cebolinha e vamos triturar bem todos esses ingredientes. Vai ficar dessa forma como estou mostrando aqui. Vamos reservar e depois adicionar no liquidificador 4 xícaras de arroz. Cozido, tá? Aquela arroz que já está endurecendo e que você não vai mais consumir, você pode estar utilizando para fazer essa receita. Vamos triturar bem e vai se transformar nessa massinha, tá? Então vamos adicionar as batatas cozidas. É importante que as batatas estejam mornas porque senão elas não vão amassar com facilidade. Tempere com sal a gosto se você preferir e depois nós vamos amassar bem toda essa batata até ela incorporar completamente com o arroz. Feito isso, nós vamos adicionar o cheiro verde que nós tiramos do liquidificador e misturar bem. Depois, adicione 3 colheres de sopa de amido de milho e misture novamente. Você vai notar que essa massa já vai ficar com a consistência perfeita, gente. Você consegue amassar e modelar com as mãos tranquilamente. Porém, nós vamos acrescentar... Agora eu estou utilizando mussarela ralada e você utiliza o recheio que você mais gosta. O que você tem aí na sua casa, tá? Misturei todo o recheio com a massa. Agora eu vou pegar com o fio de uma colher a quantidade desejada da massa pra poder modelar bem. Eu decidi modelar os meus bolinhos nesse formato mais compridinho, tá? Mas se você quiser fazer bolinhas, você também pode. Vou adicionar na forma untada e depois que terminar de modelar todos eles, nós vamos fritar. Lembrando que você pode fritar também ou se preferir, pode levar ao forno pra assar, tá bom? Vamos deixar chegar a cor desejada e é só você escorrer bem em um papel toalha. Se você quiser que ele fique bem sequinho. Olha só, gente, como ficaram os nossos bolinhos. É uma excelente forma de você estar reaproveitando aquele arroz velho. Sem falar que esses bolinhos ficam deliciosos com uma casquinha super crocante e bem macio por dentro. Espero que tenham gostado. Um beijão pra todos vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita. Tchau, tchau!